Olá, tudo bem com você? Olha só, tô invadindo a sua tela para dizer que nós vamos aqui do Vencendo Concursos fazer uma super revisão de véspera para o concurso da Câmara de Santos, é isso mesmo, dia 18 de junho a partir das 9 horas da manhã. Essa revisão vai servir para os cargos de auxiliar legislativo, assistente legislativo, analista de recursos humanos, analista de gestão pública, ok? Para você participar é super simples, clica no botão aí Saiba Mais ou no link abaixo e entre no grupo exclusivo do WhatsApp para você receber o material e também o link da revisão de véspera, que será totalmente gratuito. Então clica agora e entra no grupo.